Música Olá pessoal, assistindo a TV Digitalks, é um prazer estar aqui no Fórum E-Commerce Brasil fazendo essa cobertura com os palestrantes, com os participantes, com os patrocinadores. Eu estou aqui com o Elton, gerente de marketing da UIN, a UIN que é uma mantenedora do projeto Digitalks também, está patrocinando o Fórum E-Commerce Brasil, com o stand aqui atrás da gente. O Elton, bem-vindo ao Fórum E-Commerce Brasil e à TV Digitalks. Muito obrigado. Bom, o cara é especialista em e-mail marketing, eu quero trazer um pouquinho da experiência dele, contar um pouquinho, o e-mail marketing é uma das primeiras mídias que a internet descobriu. A internet descobriu o banner, copiou o que fazia em revista, copiou o que fazia em jornal e aí no meio do conteúdo apareciam os banners e depois o e-mail entrou com toda a força e me parece que até hoje o e-mail é uma grande força no mundo digital. O que é legal é que todo ano o pessoal fala, o e-mail marketing vai acabar. Todo ano, todo ano. Tem essas previsões, futurologia, sempre acontece. E o que eu vejo é que a cada ano o e-mail marketing é o que tem a melhor taxa de ROI de todos os canais. Todo ano eu vejo o e-mail marketing melhorando, só que o fundamental foi a evolução tecnológica. Quanto mais o e-mail marketing evoluiu tecnologicamente, melhor foi o resultado. Então por isso que ele não morre. E ele é justamente, se a gente pensar em, hoje em modelo de atribuição, que você tem o cliente passeando por todos os canais, o e-mail marketing é um dos principais canais, talvez não no last click, mas no first click. Porque ele faz uma referência mental, ele faz uma recorrência, é um canal de comunicação segura com o seu cliente final. Então você usando o e-mail marketing com inteligência, ele começa a te fomentar uma série de gatilhos, uma série de indicadores que vão fazer com que o e-commerce e com que o seu cliente se fidelize mais e acabe convertendo. Então eu acho que pode acabar, mas vai demorar muito para cair em desuso. Muito bom, o e-mail marketing começou como uma ferramenta de comunicação em massa da internet. E isso, claro, feriu muito a privacidade dos usuários lá no começo, e aí ganhou essa fama do spam, e aí o e-mail marketing começou a ser chamado de spam. E as empresas sérias começaram a se adaptar às regras de privacidade, e aí começou a aparecer leis fora do Brasil, nos Estados Unidos tem leis sérias para quem faz spam. E acho que mais do que a lei, é a necessidade do relacionamento com o cliente. Você não quer mandar uma mensagem que o cliente não quer receber, e ele falar mal de você. Então, acho que essa evolução foi uma primeira evolução bacana, é entregar o e-mail, a entregabilidade. Mas a gente tem, como você disse, tecnologias hoje que ajudam a trazer mais ROI. Eu sei que o remarketing é uma super tecnologia que a gente consegue aumentar o ROI do cliente. Queria entender um pouco, respeitando a privacidade de quem está recebendo o e-mail, como as empresas, os e-commerces e os anunciantes podem utilizar o remarketing no e-mail marketing. Exatamente isso, acho que tem muita empresa que acaba trabalhando com qualquer base, compra base, isso não existe mais. Em boas práticas, o cliente tem que ser seu opt-in, ele tem que ser seu real cliente. A partir do momento que... É relacionamento. É relacionamento, e vai da equipe de marketing, do comercial, da sua estratégia de engajamento, fazer com que o seu cliente, com que o cliente vire opt-in, vire realmente, se cadastre para receber as suas informações. Depois desse primeiro acesso, do primeiro e-mail, a maioria das empresas, é o caso da Wynn, que não é empresa de e-mail marketing, somente e-mail marketing, o mais interessante é você capturar todo o movimento do cliente no seu site, então, realmente ter um algoritmo de recomendação de produtos, e depois fazer o remarketing desse produto através do e-mail marketing. Respeitando, e isso você ganha o que a gente chama de janela, uma janela de oportunidade. O cliente, ele acabou de navegar numa TV no meu site. Se eu identifico essa navegação nesse produto, por que eu não mando já um e-mail marketing para ele, dando um desconto sobre aquele produto? Por que eu não mando uma notificação no Facebook falando disso? Por que eu não pego um push e mando uma notificação via push? É uma integração, né? Eu consigo fazer a integração com as outras mídias digitais. Exatamente. O importante é ter multicanalidade. Então, você conhece o seu cliente, em determinado momento você vai saber em qual canal o seu cliente tem melhor conversão, e você vai mandar a mensagem naquele canal que tem a melhor conversão para aquele cliente. É o one-to-one. Eu acho que a chave do futuro é realmente o one-to-one. O cliente não é mais bobo. Ele quer... Ele não faz parte de um grupo, de uma massa, né? Ele tem o seu perfil... É ele. E ele quer que as marcas se comuniquem com ele, com a linguagem dele, né? Exatamente. O cliente é único. Acho que as empresas que tratarem seus clientes como únicos, né? É claro que você consegue perceber comportamentos de grupo e implementar em usuários individuais, mas quanto mais personalizado você for, maior a efetividade das suas soluções de marketing, né? Muito bom. E o e-mail marketing bem feito, ele está muito... O ROI dele está muito à frente de várias outras... Várias outras... Porque, assim, de uma certa forma, ele é barato, né? O disparo é barato. Não é uma mídia que você está comprando fora e sim se relacionando com o seu próprio cliente, com a sua própria base, né? Então ele torna muito mais efetivo quando você faz o cálculo do custo-benefício, né? Se você pensar no CPA do e-mail marketing, ele é baixíssimo. Tem pesquisas americanas que apontam que ele tem ROI 40, né? Às vezes muito mais do que isso. E quando bem utilizado, ele é uma ferramenta não apenas de last click, mas de toda a jornada do cliente. Ele vai acabar levando a informação para o cliente, que às vezes ele não vai comprar pelo e-mail, mas ele vai ter uma referência mental e ele vai via direto, via CPC, via orgânico, ele vai voltar para o seu canal. Muito bom. Então é muito importante. Que legal. Wellington, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado aqui de uma aula rápida, mas uma aula aqui de e-mail marketing. E continue assistindo aqui a TV Digitalks, os outros vídeos aqui que a gente está fazendo diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2017. Valeu, Wellington. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigadão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto